Eu não sei quantas vezes eu orei Perdendo um toque de Deus Mas parece que nada aconteceu Nada aconteceu Eu pensei Se vale a pena orar Se vale a pena chorar Se vale a pena te servir E eu entendi O que eu vivo é para meu bem Se eu estou sofrendo É por um momento Esse deserto vai passar E hoje entendo Que isso é plano de Deus E é Deus E é Deus que vai me sustentar Minha frente firmada está Nada vai me separar Em Ti eu posso confiar E quando não tiver chão Tu és meu fundamento eterno E quando não tiver ar Tu és meu fôlego de vida Meu fôlego de vida E eu entendi O que eu vivo é para meu bem Se eu estou sofrendo É por um momento Esse deserto vai passar E hoje entendo Que isso é plano de Deus Que isso é plano de Deus Que isso é plano de Deus E eu vivo é para meu bem E eu vivo é para meu bem Se eu estou sofrendo É por um momento Esse deserto vai passar Esse deserto vai passar E hoje entendo Que isso é plano de Deus Tudo tem um propósito Eu vivo de propósito Eu vivo de propósito Eu vivo para Deus Eu vivo de milagres Eu vivo pela fé Eu vivo para Deus Todas as coisas cooperam para o bem 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 Daqueles que te amam E eu te amo E eu te amo E eu me prostro E eu entendi O que eu vivo é para meu bem Se eu estou sofrendo é como um malvendo Esse deserto vai passar e hoje entendo Que isso é mal Eu entendi O que eu vivo é para meu bem Se eu estou sofrendo é como um momento Esse deserto vai passar e hoje Eu entendo Que isso é plano de Deus Deus Eu entendi Se inscreva no canal